Fala povo, bom? Meio sumido por aqui, mas desde que voltamos do Brasil Ride, tive que tocar várias coisas aqui, que enfim, esses dias fora sempre deixam as coisas um pouco confusas, mas tô indo ali pra academia fazer uns exercícios pra perna, e novidades, meu pé voltou a mexer, graças a Deus. Então, clima de chuva aqui, como eu falei pra vocês, tô indo pra academia, e bom, pra quem não sabe, eu tive uma lesão grave no joelho, isso aqui vocês já viram falar, e eu falei um pouco sobre isso também, que eu tive uma lesão no meu nervo fibular comum, com essa lesão, né, que o joelho virou ao contrário pra trás assim, o joelho é feito pra dobrar assim, né, ele virou ao contrário, ele virou assim. Então, enfim, deu esse problema, e demorou cinco meses pro pé voltar a se mexer, eu tinha perdido a dorsiflexão, então eu tinha perdido este movimento com o pé assim, tanto que até agora, vou mostrar pra vocês, ó, esse movimento com o tênis, ele tá bem reduzido ainda, depois eu vou tirar o tênis, que ele não faz o peso, pra mostrar pra vocês como é que está o movimento, que não tem zamarrou, tem que amar. Bom, então vamos lá, tá chovendo pra caramba aqui, e eu vim pra um lugar aqui que tem uma luzinha um pouquinho melhor pra falar com vocês. Bom, então, o intuito desse vídeo, inclusive, é tentar trazer um pouco de informação aí pro pessoal que talvez tenha tido essa lesão, que é essa lesão do nervo fibular comum, que traz a síndrome do pé caído. Vou explicar pra vocês, o fibular, ele é um nervo que ele passa aqui, ó, ele passa bem na cabeça da fibula, e aí depois ele se divide, acho que pra fibular profundo e, enfim, fibular, e aí é ele que controla esse movimento de dorsiflexão do pé. E quando você lesiona ele, você tem a tal síndrome do pé caído, que é quando você não consegue levantar o pé e nem sustentar o pé. Hoje eu já consigo sustentar o pé. Por exemplo, eu tô aqui, ó, eu deixo o pé aqui e eu consigo sustentar ele na posição de estar. Antes ele ficava 100% caído. E eu, inclusive, já tô, quando eu tô na fazenda e tal, eu boto a órteis, mas eu tô andando sem a órteis, que já tá, eu já não tô mancando tanto. Você tem que ficar andando levantando o joelho, assim, porque o pé fica caído, você fica tropeçando. Já mostrei algumas vezes aqui, porque você não consegue encostar o calcanhar primeiro no chão. Hoje, com algumas coisas, eu já tô vindo antes, em qualquer posição, ficava o pé encostando primeiro a ponta do pé. Bom, e como é que foi a evolução disso, né? Primeiro o seguinte, no dia que eu machuquei, o meu pé parou de mexer na hora que eu machuquei, só que aí logo depois ele voltou a mexer, mais ou menos meia hora, 40 minutos depois, ele voltou a mexer um pouquinho e aí ele ficou mexendo, até fiquei mais tranquilo, porque eu falei, pô, pelo menos o pé voltou a mexer. Só que aí o meu joelho demorou um pouco pra inchar. Na hora que ele inchou, ele parou de mexer de novo. E aí, enfim, fiquei internado no hospital, o primeiro neurologista que me atendeu, um cara super simpático, ele virou e falou assim, ó, isso aí é de um ano a um ano e meio pra voltar a mexer, e é isso aí, e o problema é seu. Eu falei, cara, mas peraí, tipo, calma. Como é que é? Como é que vai ser pra eu me locomover? Como é que vai ser pra eu dirigir? Ele, não, você não vai dar conta. Eu falei, mas não tem uma órtese pra ajudar? Ele falou, não. Eu falei, cara, mas e minha vida? Como é que eu vou fazer? Ele falou, não vai ter jeito, você vai ter que esperar. Eu falei, não, cara. Tá errado isso. Eu entrei no Google, achei uma órtese já, então assim, fiquei bem chateado, sabe? E, enfim, e aí procurei outra equipe médica, outro ortopedista, outro neuro, que fosse me operar e que me ajudasse a fazer que a coisa andasse o melhor que tivesse, pelo menos a perspectiva. Essa versão do um ano a um ano e meio, ele tava certo. O prognóstico inicial era que demorasse um ano a um ano e meio pra eu voltar a mexer, só que, felizmente, não foi isso. E, cara, assim, o que eu mais queria dizer pra vocês, além do resto que eu vou falar que é devolução da coisa, é que é o seguinte. Eu não conheço todas as áreas da medicina, enfim, mas essa foi a área que eu tive contato que mais tem informações nebulosas, assim. Pouca coisa pesquisava na internet. Até tem um... Eu vou deixar o link aqui de um cara que teve uma lesão aqui, o cara aqui de Brasília, eu acho, e ele foi contando um relato de tudo que ele teve que usar das órteses, dos problemas que ele teve, dos testes que ele teve que fazer, dos diagnósticos, enfim, o tanto de coisa. E o tanto que isso foi complicado pra ele, o pé dele voltou a mexer também. Mas é uma área que tudo é incerto, ninguém sabe de nada direito, os exames não se falam nada, e você fica só na agonia pra talvez seu pé voltar a mexer. Porque existe realmente uma chance, e eu tinha essa chance boa, do pé não voltar a mexer, ou voltar e não ficar funcional, e não ficar forte o suficiente. Eu acho que meu pé vai voltar ao normal, ele voltou a mexer, mas ele não tá normal ainda. Mas, enfim. Existem três níveis de lesão, desse tipo de lesão. Existe a neuropraxia, quando você tem só... que o nervo tem em volta dele, a tal da bainha de mielina, que é como se fosse uma autoestrada pra... sinais nervosos, assim. essa bainha de mielina facilita a comunicação de um movimento que você já aprendeu pra que ele fique meio que automático, seu cérebro já manda aquela informação de uma maneira mais fácil. Uma forma interessante de você aprender isso é, por exemplo, se você estiver tentando aprender malabarismo. Quando você não sabe fazer malabarismo, você não tem a coordenação direito, você faz movimentos meio estranhos e tal. e quando você vai aprendendo aquilo, com o tempo, você vai desenvolvendo as bainhas de mielina específicas pra fazer aquele movimento e aí, de repente, aquilo fica automático. O seu cérebro transforma aquilo num movimento meio que automático. É justamente isso. A neuropraxia, quando essa bainha, dependendo da... do esmagamento do nervo que você teve, aquilo passa... aquilo deixa desistir, se rompe, e aí, enfim, você passa a ter esse problema, nesse sentido. esse é o primeiro grau, de três a seis meses pra retornar. Tô falando aqui do que eu estudei, tá, galera? Pode ter algumas informações um pouco menos precisas, mas, enfim, é por aí. Aí você tem a axonotimese, que é quando o nervo continua íntegro, mas você tem uma ruptura do axônio, que é o que tem dentro do nervo. Imagina um fio de eletricidade, tem aquela capinha de borracha em volta e o fio de cobre no meio. O fio de cobre se rompe. Então, você para de ter a comunicação porque aquele fio de cobre se rompe. Quando você tem essa ruptura, você tem a tal da degeneração valeriana, que o nervo, ele morre de onde teve a lesão até o final do membro. Isso, lesão de nervos periféricos, tá? Que esse nervo fibular, ele é um nervo periférico. Então, você tem um nervoso central, que é cérebro e medula, você tem os periféricos, que são esses outros nervos que vão para os membros. Eu acho que o plexo brachial, que também é periférico. Enfim, os neurologistas aí me corrigem. Então, você tem isso e aí você tem essa degeneração valeriana e aí depois esse axônio, ele vai crescendo em média um milímetro por dia até chegar lá no final do mês e voltar ao sinal. Então, o meu médico, meu médico depois, se for o cara que fez a minha cirurgia, o cirurgião, ele achava que eu tinha tido essa axonotinésia. E eu, como a sensibilidade ainda estava lá, eu insistia que eu achava que era uma neuropraxia. Mas ele falou, não, sua lesão foi grave e tal, foi axonotinésia, então vai ser isso, possivelmente de um ano a um ano e meio para voltar aí os movimentos. Se voltar. Se voltar de forma funcional. E beleza, aquela merda, enfim, bate umas deprê muito doida e e você tem o último nível de lesão que é a neurotimese que é quando o nervo se rompe e aí você tem que fazer enxerto, cirurgia e esse é o prognóstico de recuperação já é bem duvidoso. Enfim, então, esses são os três níveis de lesão. Você pode ter algumas lesões mistas, tipo meio neuropraxia, meio neurotimese, alguma coisa do tipo que um médico meu também achou que eu podia ter isso. Ah, Tchoma, tá meio escuro aqui, mas eu terminei de gravar e tô vendo que eu não falei que assim, aparentemente pelo tempo de recuperação da minha lesão, parece que de fato foi uma neuropraxia, que é o que eu achava que era desde o início, pelos sintomas e tal, porque o meu médico se acordou de mim, mas parece que foi isso. Então, pesquisem, bom, segue o vídeo aí. No final eu falo mais um negócio, mas enfim, a reflexão é, pesquisem, acreditem, tenho esperança no que vocês estão lendo, procurem, e enfim. Depois eu acabei me mudando de neuro também, eu fui pro Osvaldo, que é um cara muito legal, um funcionário dele lá, o Jefferson, me achou aqui pelo YouTube, falou pra eu ir lá e ele me deu uma perspectiva bem diferente, foi bem legal, então enfim. E aí o que aconteceu? Meu pé ficou quatro meses e meio sem mexer, nada, nada, tipo assim, teórico eu até achava que tava mexendo, mas ele não tava mexendo nada, e aí quando eu tava fazendo as malas pro Brasil Ride, em um belo dia ele, o dedo do pé começou a fazer um movimento, eu vou botar o vídeo aqui, que foi que eu gravei o vídeo no dia que ele voltou a mexer, foi quando realmente aconteceu, tem um pouco mais de um mês que eu gravei esse vídeo. E aí, beleza, e aí a coisa foi evoluindo, tá evoluindo, tá longe de estar normal, vou tirar o tênis aqui, vou mostrar pra vocês, vou mostrar como é que tá o movimento do pé hoje, e aí vocês comparam como é que tava aí nesse momento. Aqui ó pessoal, então hoje, aqui tá o pé, tá relaxado, e aqui tá o tanto que eu estou conseguindo mexer, ele, os dedos já estão subindo bem, então eu já consigo com o pé no chão deixar só os dedos que antes eu não conseguia, e ele já tá com um certo movimento, esse músculo aqui, o tibial anterior, já tá contraindo, não sei se estão conseguindo ver, aí tem uma iluminação que tá uma bosta, então, mas enfim, ele tá voltando. E com esse nível de movimento, eu já, eu até perguntei pra minha fisioterapeuta, se eu podia tirar a órtese, pra estimular um pouco também, com o andar, por aí e tal, ainda tô mancando um pouquinho, mas já tá ok, já não fico trupicando em tudo, então tá legal, eu acho que mais um mês, aí já vai estar bem mais próximo do ideal, tem aí 27, 28 dias que ele voltou a mexer, então, mas, algumas coisas, algumas considerações a mais, que é um negócio que é muito frustrante, mas enfim, siga oriando pra cima dos médicos, vocês, eu tô falando da minha experiência. Todos os exames são muito inconclusivos, vai ser muito difícil pra cabeça, assim, meu ânimo mudou totalmente depois que o pé voltou a dar sinais, por mais que seja pouquinho, mas porra, pelo menos, voltou, sabe, voltou alguma coisa, porque, por exemplo, você faz a tal da eletroneuromiografia, que é o exame que o povo mais fala, faz eletroneuromiografia, faz eletroneuromiografia, cara, eu fiz uma eletroneuromiografia, sei lá, 20 dias antes do pé voltar a mexer, e o resultado foi que não tinha nada, tava 100%, sem movimentação voluntária, nem nada, tipo assim, os prognósticos vão ser muito ruins e muito vagos, tipo, o seu pé pode voltar a mexer amanhã, hoje você fez uma eletroneuromiografia, não te dá nada, você fica sentindo dor lá fazendo exame, nada, então, enfim, é um negócio muito complexo, sugiro aos médicos gravarem conteúdos melhores sobre esse tipo de lesão, porque, pra quem tem, principalmente pra quem é atleta, você tem uma possibilidade, assim, de você ter uma lesão pra vida inteira com sequela e tudo, é muito complicado, então, você ter essa possibilidade de não voltar mais a mexer seu pé, é muito difícil, pra cabeça, e, enfim, e darem as perspectivas, eu sei que é complicado, porque, de fato, é algo que pode, simplesmente, não voltar mais, mas, por mais que seja difícil você assumir essa, essa, essa coisa pra você, é, enfim, divulguem mais sobre o assunto, tentem criar um pouco mais de conteúdo, pra melhorar a vida de pessoas, que nem eu, que tive uma lesão como essa, que sou atleta, que fico preocupado, é, de, de, de realmente quais são as perspectivas, quais são as chances, quais são as estatísticas, quem tem uma neuropraxia, por exemplo, qual que é a chance de voltar, enfim, falem disso de uma forma mais clara, porque não existe esse conteúdo, e pra mim é muito difícil, eu, eu, só sei do meu caso, e de algumas pessoas que eu converso, mas, então é muito difícil pra mim falar alguma coisa, mas, eu sugiro esse tipo de coisa, porque realmente é um negócio muito complicado, então, enfim, quis dar notícias pra vocês, de que meu pé voltou, tô esperando ainda a liberação do médico, pra eu poder, pra eu dar uma rua, enfim, e voltar a minha, a minha vida, e, ah, é tão bom, olha lá, vamos lá, o pézinho, volta, olha que coisa boa, é bom, só porque, você ficar tão tempo, sem o pé mexer, nada, 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 é realmente muito ruim, então, o bichinho voltou, estamos aqui, fazendo os exercícios, a cabeça melhorou muito, muito mesmo, então, é isso, quis compartilhar aqui com vocês, e, obrigado aí, pelas mensagens de apoio também, e vamos lá, mais uns meseszinhos, acho que volta aqui, valeu, tchuno, pracaraz, tchuno, tchuno, At your mother's